Ai, finalmente eu cheguei na Disney. Oi, amigo. Oi, eu sou o João. Eu sou o Bito. Você tá com outro tipo de fantasia? É. Mas você percebeu que aqui na Disney não tem ninguém. Será que eu cheguei muito cedo? Ninguém sabe, só sei que tá muito esquisito. Já sei, bora dar uma espiada. Bora, vim dar uma. Bora. A Disney tá muito vazia, velho. Será que a Disney foi abandonada de algum jeito? Não sei. Sei que tem que entrar por aqui, velho. Vai que a gente entra aqui. Tá trancado. Aqui, ó. Trancado. Nossa, a porta é automática. Ah, não tá. Você tem quantos anos? Eu tenho um 12, e você? Tenho um 11. Espera, que eu não conheço esse lugar muito bem. Você conhece? Você conhece esse lugar? Não. Também acabei de chegar. Eu fiquei esperando pra investigar alguém. Eu não queria vir cá sozinho. Não. Eu tô até velho, né? Mas só que... Ei, peraí. Tem um cara. Onde é esse é o moço? Moço? O que que tá havendo com esse cara? Moço. Ele tá preso. Onde é a gente, moço? O moço? Ele tá preso. Acho melhor a gente... Moço, ele quer trocar alguma coisa, mas o nome dele é... Orc, irmão. O nome dele é Orc, irmão. Ele fez um sinalzinho pra você de cima. O que o nome dele é Orc, irmão? Orc, irmão. Orc, o nome dele é Orc, irmão. Ah, é? Por que agredir? É porque ele... Não tem que dizer, ele tem um tapinha na boca dele. Eu vi alguma coisa passando aqui, velho. Eu não sei se você viu, mas eu vi. Vem cá, bora pra lá. Mas tá muito vazio essa casa. Na cidade. Muito vazio. Cadê? Até que a Disney é bonita. Mas eu não entendo. Na TV passa algum montão de pessoas na Disney. O que que tá acontecendo, será? Não sei. Só sei que tem que valer a pena, porque eu passei muito dia pra chegar aqui. Maluco. Uma floresta. Encontrou alguém? Não, só um caminhão. Não sei. Tá, bora... Um carro. Ai, tá ficando de noite. O que que a gente faz? Você tá dando as rodinhas? Parece que o osso batendo. Tô ouvindo. O que é isso? Nossa, o que foi isso? Eu não sei. Ah! Tudo bem com você? Sim. Você tá com medo? Eu também. Eu tô. Eu tô com medo. Eu vou correr. Seu moço. Corre. 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 O que que é isso? Corre, moço. Cuidado. Por que que tá aqui? O bicho foi atrás da gente, esqueleto, moço. Subiu também, moço. Moço, corre. Aqui também, moço. Corre pra frente. Corre pra frente, moço. Corre pra frente. Ai, meu Deus, meu Deus. Vem, vem pra cá, vem. Seu moço. Seu moço. Ai, seu moço. Olha quanta, quanto bicho estranho. Bora entrar ali dentro. Calma aí, seu moço. Acorda, acorda. Ai, o que? Ontem tava cheio de criaturas e uma te deu uma apontada na cabeça e vou dizer, desmaiou. Você lembra? Eu lembro. Aqui tem muita casa, gente, pode se esconder em alguma. É muito perigoso. Moço, acho que aí eu vou levar a apontada. Eu vi uma apontada, muito segura. Tá. Pra casa, seu moço. Você levou muita apontada. Onde é que você tá me levando? Eu só sei que eu vi uma apontada por ali, seu moço. Peraí, deixa eu calar com esse bicho aqui. Fala aqui, peraí. Ei, velho. Ei, senhor. Eu não vou fazer o fone, meu. Olha, aqui tem tipo de negócio. Moço. O que é isso? Sabe esse negócio aqui que tem uma chave e uma serra aqui? Hum, é o que? É que a gente costruiu espada. Espada. É. Aí eu vou ficar mais assustador. Moço. Hum. Então, bota isso aqui em você, ó. Por quê? Bota isso aí, você fica fantasiado também, moço. E você? Você não vai se fantasiar, não? Eu vou, seu moço. E esse, seu moço com a missão da merda. Ai, que susto, moço. Ai, esses caras ficam dando susto na gente. Vem, seu moço. Vem, seu moço. Vem, seu moço. Vem. Tá. Onde que vamos? Não sei. Ai, a casa, a casa lá. Que houve o que eu vi antes de eu. Ela foi colocada na caminhada, talvez. Vem correndo, corre. Não quero ver aquelas criaturas de novo. Elas só aparecem à noite. Aparece, né? Nossa, eu tô vendo coisas estranhas. Ah! Se esconde, se esconde. Se esconde aqui atrás. Seu moço viu. Seu moço, eu vi. Tem alguma coisa... Pegando fogo ali, seu moço. Nossa, seu moço. Tão começando a outra vez. Meu Deus, estão matando o senhor. Tão matando os seus escondidos. Se esconde, entra pra dentro, seu moço. Entra pra dentro. Tão matando o senhor ali. Transformaram o outro em zumbi. Ah não, seu moço. O que a gente faz? Moço, vem cá. Vem correndo. Vem correndo. O que você esconde aqui agora? Que que... Que queira surpresa são essas? Você tá aqui faz quantos dias? Ah, eu cheguei. Eu cheguei ontem de noite. Peraí. Eu não vi nada disso. Aquela criatura tá presa na cerca. Qual é a casa que você tava me levando? Seu moço. Eu tô bem equipado, seu moço. Seu moço, você não é uma criatura. Seu moço, tá cheio de bicho aqui. Tá. Vê, seu moço. Me segui, me segui. Vai. Vai. Que eu te sigo. Cuidado. Vem, seu moço. Vem. Eu acho que a gente correu pra cá. Não foi aquela hora, seu moço? Eu não sei. Tem que ser uma casa com uma porta. Porque a maioria não tem. Vem, seu moço. Entra aqui. Entra aqui. Nossa, o lugar perfeito. Eu vou ter que quebrar aqui o negócio pro moço não entrar, seu moço. Quebra, 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 quebra. Quebra o sistema automático. É isso mesmo, senhor. Eu abri. Pronto, a gente tá um peso. Eu vou também quebrar essa coisa dentro, seu moço. Uma biblioteca na Disney? Você não acha isso estranho? Será que a gente não tá na Disney? Mas a gente tá, seu moço. Mas, é, tem a hora de ler aqui mesmo. Uma biblioteca na Disney? Deve tá muito suspeito. Eu não queria te falar, seu moço. Eu levei uma pancada. Eu não consegui, seu moço. Mas tem um monte de criatura lá fora. Eu acho que o que vai fazer, seu moço. Eu não sei. Você está bem? Depois daquela pancada que você levou na cabeça. Eu tô bem. Você até desmaiou. É melhor a gente sair daqui. Parece que a barra já tá limpa. Não tá, não. Olha. Você ouviu isso? Eu ouvi. Nossa, eu sou do mundo. Eu acho que não é isso. Eu não fiz aí. O quê? Cadê você? Eu tenho ideia. Bora correr. Bora correr. Beleza, eu não posso correr. Sim. Eu sou do mundo. Eu tô. Tá ficando de noite. Bora pro castelo da Disney. Peraí, seu moço. Tô preso aqui. Seu moço, espera. Vem. Bora pro castelo. O castelo é seguro. Mas tem um problema. Como a gente vai entrar no castelo? Seu moço? Vem. Você sumiu do nada. Olha o lugar pra gente se abrigar. Cadê você? Bichos ali dentro. Cadê você? Cadê você? Tá tudo bem? Nossa, seu moço. Por que estão andando lentamente assim? Olha, pode ter monstros aqui, mas tem uma vista muito bonita. Oxi, cadê você? Oh, meu Deus, ele sumiu. Mas tem um problema. 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 Obrigado.